Em uma pista existem diversas Akuma no Mi muito roubadas e apelonas, mas em compensação tem uma fraqueza tão absurda que pode ser considerado um nerf. Ou seja, quanto mais uma Akuma no Mi é forte, mais sua fraqueza é simples. São sobre esses poderes apelões com fraquezas absurdas que nós vamos comentar nesse vídeo. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e voltei com mais um vídeo sobre Akuma no Mi, dessa vez falando sobre as mais apelonas com nerfs absurdos. Aqui no canal a gente já tem uma playlist completa só sobre Akuma no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Goro Goro no Mi. O primeiro poder dessa lista é a fruta do raio do Enel, que é super apelona e tornou ele o inimigo mais poderoso que o Luffy enfrentou no pré-timeskip. Sendo uma fruta logia, ela permite que o Enel possa criar, controlar e se transformar em eletricidade à vontade. Permite que ele também possa lançar ataques elétricos escolhendo a voltagem que vai atingir os seus inimigos, desde o nada até 200 milhões de volts. Entre esses ataques temos o Eltó, que pode ser lançado em qualquer local que esteja no campo de visão do Haki da Observação do Enel, passando pelo Raigo, que é um amontoado massivo de eletricidade, que pode atingir ou destruir uma ilha inteira, até chegar no 200 milhões de volts Zamuru, uma transformação onde o Enel se torna o deus do trovão composto por energia pura. Mas como todo mundo já sabe, a borracha é a fraqueza para tudo isso, pura e simplesmente. Agora eu lhes pergunto, o Luffy tem dimensão do tamanho do poder que ele pôde subjugar? Ah, nenhuma. Ele nem se incomodou com todo esse poder, porque sua Akuma no Mi é a predadora natural da fruta do Enel. Até hoje o Luffy nem imagina o perigo que o Enel representa, tanto com seu poder, quanto com seu Haki da Observação, que é ampliado e amplia o leque de habilidades da Gorogoro no Mi. Essa foi a fraqueza absurda que pegou todo mundo desprevenido quando o viu pela primeira vez. E por mais que alguém possa pensar que é exagero do Oda fazer com que um amontoado de borracha, que é o Luffy, possa aguentar tamanhas descargas elétricas, temos que lembrar que o mundo de One Piece só se baseia no nosso mundo ou no mundo real, mas as propriedades dele funcionam de maneira diferente, ou da maneira que o Oda quiser. Fraqueza contra água. Continuando, nós temos três poderes de Akuma no Mi cuja fraqueza absurda é a água. Por mais que pareça zoeira dizer isso, porque todas as Akuma no Mi têm a água como fraqueza, o uso da água contra essas Akuma no Mi não se refere ao usuário cair no mar, mas que seus poderes mais usuais não são efetivos se o inimigo usa a água diretamente no seu poder. São eles o Cracker, a Califa e o Crocodile. O Crocodile todos nós já sabemos que comeu a Sunna Sunna no Mi logoia da areia, e junto com todos os poderes dessa fruta, também vem a fraqueza contra a água, ou contra líquidos. Se o usuário for molhado, perderá a capacidade de se tornar intangível, e assim poderá ser atingido. Foi isso que o Luffy usou contra o Crocodile, e por isso ele conseguiu vencer. O detalhe é que o Crocodile é muito forte, e mostrou isso durante a Guerra de Marineford, lutando contra personagens como Mihawk do Flamingo e Akainu. Mas ainda assim, só foi derrotado por ter essa fraqueza absurda, senão o Luffy teria rodado também. A próxima é a Califa com sua Awa Awa no Mi, uma paramécia que permite que ela possa criar e controlar bolhas de sabão, que além de limpar sujeira, também limpam seus adversários, deixando eles em um estado limpo e brilhante, como uma bolha de sabão, enquanto drena toda a sua força. Mas como eu falei, a água é a fraqueza dessa fruta, porque o inimigo pode facilmente voltar ao normal, lavando essas bolhas de sabão, e depois de descobrir essa fraqueza, é fácil lidar com esse poder. Foi com a água que a Nami conseguiu voltar ao normal, e depois venceu a Califa com um raio absurdo. Mas nós também temos o Cracker com a sua Bisu Bisu no Mi, uma paramécia bem apelona, que permite que seu usuário possa criar biscoitos infinitos, que ele pode moldar da maneira que quiser, no caso do Cracker, para fazer soldados de biscoitos, que são super resistentes, e são capazes até de tancar um guia third do Luffy facilmente. Para isso, o usuário só precisa bater palmas, e essa já seria uma fraqueza bem absurda, porque se o inimigo impedir que ele possa bater palmas, já era, ele não vai conseguir criar ou usar o seu poder, mas sua maior fraqueza é a água. Com a água molhando o seu biscoito, ele perde a resistência, e pode ser destruído ou comido facilmente. Foi assim que o Luffy conseguiu bater de frente, e até vencer um comandante de Yonkou, molhando e comendo o seu biscoito. Ope Ope No Mi Continuando, nós temos o Lau com a sua Ope Ope No Mi, uma Akuma No Mi do tipo para a Messia, que permite ao seu usuário criar uma sala de cirurgia, onde ele pode controlar tudo dentro dela. Uma das Akuma No Mi que seria a mais roubada de One Piece. Se o Oda não tivesse dado um nerf ou fraqueza absurda para ela, que no caso, é gastar a energia vital do usuário. Quanto mais ele usa o seu poder, mais energia gasta, e menos seus poderes serão efetivos. Primeiro que o básico dos poderes do Lau é o Run, ou sala de cirurgia, que tem seu tamanho dependendo da energia do Lau. Com pouca energia, ele cresce ao máximo no entorno do usuário, mas se ele não tivesse esse nerf, seria facilmente um dos personagens mais apelões de One Piece. Imagina o Lau podendo criar o seu Run ou manter ele sempre ativo, com um tamanho inimaginável, podendo cobrir cidades ou ilhas inteiras, sem falar nos usos das técnicas como Gamma Knife, Rádio Knife e Chambliss, que ele poderia utilizar a todo momento e sem restrições. Mas também temos o nerf do Haki. Recentemente foi revelado que quando um personagem tem um Haki muito superior ao do Lau, assim como os Yonkous, as habilidades mais básicas da OP Open Ami não vão funcionar neles. Então, tentar teleportar um Yonkou, trocar sua personalidade ou até arrancar o seu coração, não vai funcionar. Funcionaria caso o Lau tivesse um Haki equiparado ao deles, mas como ele não tem, não vai funcionar. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque senão o Oda vai dar um nerf absurdo no seu personagem preferido. Deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente já tem vários outros vídeos sobre Akuma no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Noronoro no Mi. Agora temos a Noronoro no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramese, que permite ao seu usuário lançar ondas de Noroma Photons que deixa tudo o que toca lento por 30 segundos. E quando eu falo lento, é lento mesmo. Tudo que o usuário fizer com a pessoa que está lenta, vai atingir ela lentamente, e após os 30 segundos, todo aquele dano ou todos aqueles ataques recebidos vão ser lançados de uma só vez. Esse poder nas mãos de uma pessoa forte tornaria ela bem apelona. Mas se nós temos um poder muito forte, tem uma fraqueza absurda também, que nesse caso são os espelhos. Qualquer raio de Noroma Photons pode ser refletido por um espelho, e ainda pode afetar o próprio usuário. Uma fraqueza que o Fox usava como vantagem para ser efetivo contra os seus inimigos. Mas acabou sendo usado contra ele mesmo, e com isso o Luffy conseguiu vencer o Fox no final do Davey Back Fight. Foi só assim que ele conseguiu vencer. Senão, o Mito Fox teria vencido no final. Fudge Fudge No Mi. Nessa lista, nós também temos o Kanjuro e a sua Paramécia, que permite que ele possa criar desenhos, e fazer com que esses desenhos sejam animados, ou criem vida. Ele também pode controlar todos eles, e usufruir das suas características. Se ele desenhar uma ave, por exemplo, essa ave vai ter a capacidade de voar. E assim, ele pode pegar uma carona com ela. Ou então criar uma cobra que pode imobilizar os seus adversários. Além de que pode criar eventos climáticos, pessoas, e até a personificação de elementos, e controlar tudo isso à distância. Uma Akuma no Mi bem apelona, mas que também tem uma fraqueza absurda. Sua fraqueza é a mesma do Lao. Controlar desenhos não é nada fácil. Ele também consome muita energia. Ainda mais se ele tiver que controlar a longa distância. Um nerf que facilmente impede que ele possa criar um exército infinito de desenhos, para usar em batalha. Se ele não tivesse esse ponto negativo, ou nerf absurdo, seria quase impossível vencer uma guerra contra o Kanjuro. Mero Mero no Mi. Seguindo, nós temos a boa Hancock, a sua Mero Mero no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo para a Messi, que permite ao seu usuário transformar qualquer um que tenha pensamentos impuros ou pervertidos em pedra. Para isso, ela só precisa usar ondas parecidas com as lançadas pela Noronoro no Mi, ou golpes físicos direto no corpo do seu adversário, para transformar todos eles em pedra. Mas a fraqueza dessa fruta é bem simples. Uma pessoa que não tem pensamentos impuros, ou que consiga subjugar esses pensamentos na hora da transformação, não vai se transformar em pedra. O Luffy, por exemplo, não sentia nada pela boa Hancock. Ele não era atraído por ela. Sua beleza não impactava ele de nenhuma forma. Então, quando ela tentou transformar ele em pedra, nada aconteceu. Já o Mumonga sentiu atração pela beleza dela, mas no momento da transformação, acabou cortando a sua mão, fazendo com que sua dor subjugasse o pensamento de atração. Com isso, ele acabou não se transformando. Mas como esse poder também trabalha com ondas, assim como as da Noronoro no Mi, não podemos deixar de citar que os espelhos também podem refletir ondas de petrificação, e quem sabe afetar até o próprio usuário. Então, se torna uma fraqueza dessa fruta também. Sorosoro no Mi. A próxima é a Sorosoro no Mi da Big Mom, uma das Akuma no Mi mais apelonas do mundo de One Piece, que basicamente pode retirar a alma das pessoas, e colocar em seres inanimados ou animais, dando vida e características humanas a eles. Essas almas retiradas das pessoas significam tempo de vida, e se a pessoa perder mais tempo de vida do que ela viveria, pode acabar morrendo. O resultado de se colocar uma alma em um objeto é a criação de um ser chamado Homi, e a Big Mom tem uma ilha cheia deles. Seres esses que podem se tornar a personificação de diversos elementos da natureza, criando diversas mini-loguias à disposição da Big Mom. É só pensar nos Eus como uma logia da tempestade, e no Prometheus como uma logia do fogo. Mas um poder tão apelão não poderia sair sem um nerf proporcional, como o Oda sempre faz. Esse nerf é que se a pessoa não tiver nenhum medo da Big Mom, sua alma não vai poder ser arrancada do seu corpo. Além de que o elemento oposto ao Homi que ela criou pode ser efetivo, assim como o Prometheus sofre danos contra a água. Mas também temos o Brook ou Soul King, que consegue arrancar almas de dentro dos objetos ou animais, e pode mandar todas elas para o além, acabando com todos os Homs da Big Mom. Essa também é sua fraqueza ou seu predador natural. E eu já fiz um vídeo só comentando sobre todos eles, que eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Oto Otonomi. Por último, nós temos uma das Akuma no Mi que tinha tudo para ser uma das mais fortes de One Piece e das mais difíceis de se lidar. Isso, claro, se o Oda não tivesse nerfado ela por completo. Essa é a Oto Otonomi fruta do som. Uma Akuma no Mi comida pelo Sprint Minapu, que dá a ele a capacidade de transformar todo o seu corpo em instrumentos musicais, para que ele possa usar e tocar da maneira como ele quiser. O melhor de tudo é que dependendo do som que ele emite, pode criar um tipo de ataque diferente. Se for um Don, ele ataca seu adversário com explosão. Se for um Cheat, seu adversário é cortado. Um poder muito apelão que seria impossível de se desvencilhar ou lutar contra. Isso, claro, se o Oda não tivesse dado um nerf absurdo nela. Nerf esse que é, simplesmente, tapar os ouvidos. Não, você não ouviu errado. É só tapar os ouvidos que você não vai ouvir a melodia do Apu, e com isso vai escapar dos seus ataques. Claro que pode depender da distância, da velocidade com que ele toca, enquanto você tapa os ouvidos e de vários outros elementos. Mas se isso só não bastasse, o Oda colocou um outro nerf para acabar de vez com essa Akuma no Mi. Um nerf que o X-Drake descobriu ao olhar para os olhos do Apu. Ele sabe ou descobriu que os olhos são a mira, ou como o Apu mira os seus ataques. Então, se ele se esquivar daquele local onde o Apu mirou, no último instante, ele vai conseguir se esquivar de todos os seus ataques. E com isso, vai conseguir lutar contra o usuário. Esse nerf veio para acabar de vez com esse poder, e mostrar ou jogar o Apu para escanteio, como um dos mais fracos supernovas, só por esses nerfs absurdos na sua Akuma no Mi. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes com nerfs absurdos, para eu trazer uma parte 2 desse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo, e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente já tem vários vídeos sobre Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Esses vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!